Viva por Fé Pois só assim você conseguirá vencer Viva por Fé E não por Vista Abra os olhos e veja Deus agindo por você Viva por Fé E não por Vista Pois só assim você conseguirá vencer Abraão saiu com Ló, o seu sobrinho Mas seus pastores começaram a contender Abraão disse Ló, irmão, somos Pra evitar contenda, uma escolha nós vamos fazer Escolhe hoje as campinas ou os montes E separação entre nós haverá Se fores pra direita, eu vou pra esquerda Que é para esse nosso povo não brigar Porém Ló, que vivia por Vista Escolheu as campinas, terra boa pra morar Mas Abraão, que vivia por Fé Sabia que até nos montes Deus ia lhe abençoar Viva por Fé E não por Vista Abra os olhos e veja Deus agindo por você Viva por Fé E não por Vista Pois só assim você conseguirá vencer Deus ordenou que escolhessem doze homens Para a terra prometida ir, olha De cada tribo escolha sempre o maior al Pois serão eles mesmos quem irão herdar E Moisés fez como Deus lhe ordenara De cada tribo escolheu um representante Mas quando vieram trazer o relatório Aconteceu um fato bem interessante Dez homens que viviam por Vista Viram gigantes prontos para a guerra Mas Josué e Caleb Que viviam por Fé Disse levantem a cabeça Pois é nossa essa terra Viva por Fé E não por Vista Abra os olhos e veja Deus agindo por você Viva por Fé E não por Vista Pois só assim você conseguirá vencer Será que podes ver? Deus agindo, operando, trabalhando, transformando Na fornalha, passeando A vitória te entregando Só vê quem vive pela fé Será que podes ver? A vitória já descendo E quem viu por Fé E quem viu você perdendo Vai te ver agradecendo E quem viu você caído Vai poder te ver De fé Viva por Fé Viva por Fé Viva por Fé E não por Vista Abra os olhos e veja Deus agindo por você Viva por Fé E não por Vista Pois só assim você conseguirá vencer Recebe colírio de Deus Abra os olhos e viva por Fé Abra os olhos e viva por Fé Viva por Fé